Oi gente, bom dia, quem tá mais um vídeo no meu canal E no fim de hoje Eu vou ter a minha primeira viagem com o meu time de futebol Nós vamos pra Homer Que não é muito longe daqui, não é igual a Waincred É tipo duas horas daqui E a gente vai ter um torneio lá A gente tá indo hoje quinta e vai voltar sábado Então a gente vai ficar três dias lá E é isso, vou mostrar pra vocês como vai ser, né Porque Porque assim Então, antes de tudo Se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve no meu canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Que eu tô postando aqui no meu intercâmbio E também me sigam nas redes sociais Porque eu também tô postando bastante coisa No meu intercâmbio lá, então me sigam nas redes sociais Gente, eu tô aqui na escola e minha primeira alho away E eu tava indo pro locker room, né Porque tá tudo trancado Essa porta nesse canal, a gente tá aberta Tá trancada E tem gente aqui, que tão vendo Enfim, até agora Tô sem misturar e apertar nesse locker room Porque não sei quando o que eu vou abrir Gente, eu já acabo de sair de waylifting E agora eu tenho um pouquinho de química Mas depois A gente vai sair do meio de química E então, nem vou gravar Nem vou gravar Eu não sei se você vai o waylifting Mas tudo bem, vou gravar agora Vamos lá? Tô com Sara E Enzo E Enzo Oi! Isso é como espanhol Em caravans Não A menina acabou de dar oi praia e eu sou tipo assim E eu tô bem vergonhoso Gente, eu vou sair daqui pra aula Agora eu tô pegando mais coisas Pra ir Estamos prontas Quase indo A gente só tá tipo fazendo check list Das coisas e Enfim Vlog Estamos no Orbs Estamos indo agora Somos um pouquinho atrasadas Mas tudo bem O uniforme também Gente, a gente acabou de jogar e Foi um pouco trágico A gente perdeu de 14 A 1 No caso, ele deu o offside pra um gol do nosso time Só que não era offside Mas tudo bem A gente perdeu de 14 a 1 E... Ai... Eu já tava com o meu tornozelo ferrado E agora tem dois mais E eu também caí agora no final Tô faltando dois minutos pra acabar o jogo Caí E aí eu ralei meu joelho, né? Que eu mostrei Gente, eu tô empurrada E... Ralei meu joelho Ralei meu joelho Comprei hambúrguer pra gente Tá aí, a gente veio pegar o... Gente, a gente só nem foi no Safeway Mas eu esqueci de gravar Porque vocês não falaram aqui no ônibus Mas eu comprei umas coisas Mas eu vou mostrar o que eu comprei Comprei este garlic wrapper De cozinheirinhas E comprei um mudom Um... Senão Então Vou ir à capa da manhã E eu comprei um pêssego em caldo Só que tá lá embaixo Deixa eu ir pra ver mais Gente, a gente chegou no quarto do hotel Deixa eu mostrar pra vocês Daí vamos à piscina Só que Eu não vou entrar Só vou ficar fora Por causa do meu joelho, né? Que eu tô um pouco preocupada Que vai infeccionar Só entrar na piscina Então eu vou apenas ficar de fora Mas é isso Agora passamos E vou mostrar pra vocês Mas Sarno Ah, eu só falei isso Mas Tô triste que eu fiz essa coisa no meu joelho Hoje E amanhã a gente tem spa E piscina reservado Que arma Mas enfim, tudo bem Agora A gente vai Indo para a piscina Eu sou responsável pela chave do quarto O que eu não acho muito inteligente Mas tudo bem Eu vou mostrar aqui A machucada Hamburguer Gente, eu tô indo ao banho Eu soube do meu skin care Só pronta para dormir As anelinas não fizeram Vim no hot tub com elas Porque a gente já viu O vapor de sol agora Estou um pouco irritada Porque sou debilitada Não vou se levantar direito Por causa do teu botão E esse joelho Ai, estou muito irritada Mas amanhã Sarno Let's go Gente, a gente voltou para o quarto Porque estava muito frio E a gente A gente não estava sentindo Vontade de ir para a praia mais E essa praia de pedra Quase virei meu pé duas vezes E eu já estou em tornozelo Todo cuidado Então, tipo Imagina Mas enfim Ai voltamos para o quarto Agora são nove Não sei o que vamos fazer Mas eu estou caindo de sono já Mas enfim E ai eu também Enchi minha garrafinha de gelo Shampoo Porque Eles não tem água aqui de garça Então a gente põe o gelo Porque o gelo é de garça Então Bebendo gelo Porque não tem água Mas é isso O que é a verdade É a verdade Mas gente, bom dia Acho que era uma boa E daí eu ia vir aqui no sol Mas não consigo enxergar muito bem Mas bom dia Hoje é sexta-feira São dez e meia Eu acho E a gente vai sair daqui do hotel 1.45 Porque a gente joga Uma hora hoje de novo E Eu já coloquei a minha Jersey Ah, não dá para ver Eu achei que dá Mas enfim Estou pronta Agora a gente vai tomar Gava da manhã Estou morrendo de fome E a vista daqui É muito linda Deixa eu mostrar aqui Gente, chegamos na escola Quero jogar de novo Está sol Está muito lindo E é isso, né A gente vai jogar daqui a pouco Acho que só meia-dia agora E a gente só vai sair da zona Mas tudo bem Gente, eu digo que eu saí Porque eu estou notando Eu estou aqui no banco agora Porque E eu caí, meu Nos primeiros minutos Eu caí E bati o joelho Que eu coizei ontem Sim, nos primeiros minutos Ela caiu Você disse isso, certo? Ele é tão fricando Ele é tão fricando E eu não vou começar Ele é tão fricando Ele é tão fricando Ele é tão fricando Ele é tão fricando Gente, acabamos de acabar o jogo e ganhamos de 2 a 0, tipo, a gente, não a gente, né, no caso, o time nunca ganha, pelo que minha tênada falou no passado, mas o segundo tempo eu pedi pra não jogar porque estava doendo como tornozelo, então eu pedi pra não jogar pra gente ver se melhora um pouco amanhã, porque a gente tem outro jogo amanhã, então, pedi pra não jogar. Mas, acabou o jogo que a gente ganha 2 a 0, pelo menos, e agora estamos indo pegar água dentro da escola, porque lá onde a gente joga, né, no campo não tem, o que é um absurdo, porque a gente precisa de água, né, então a gente ainda vai ir na escola pegar água e ir no banheiro, e a gente agora vai assistir esse próximo jogo, porque dependendo do ganhador, a gente vai jogar com quem ganhar amanhã, então, veremos. Gente, acho que essa é a escola mais bonita da Penínsia, só sem brincadeira. E no teto ele tem esses animais, muito legal. 3 minutos. Estou em torno, ok, meio. Olha, aqui. Não, 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 eu quero dizer, o água, e depois coloca em... Meio, aqui, está branco, pela morte. O meu, tem que agora também congelou. E nem tava no frio. Eu também comprei mais água. E beijos para amanhã. E... Um, um dessa coisa aqui, do meu dinheiro. E agora eu vou lá, vamos ver como é que está. Gente, eu vou provar... Essa coisa... Gente, eu comprei bom diário ontem, daí a gente está fazendo isso. Mas agora eu vou provar esse miújo da Penínsia, que é um pouquinho. Ok. Uh, isso parece... Oh, meu Deus, eu estou meio nervosa. Eu tenho tentado também. Hmm. Não, não. Não, não. Não, não. Oi! Oi, pessoal! Bem-vindo ao vlog de Sofia. Hoje, eu me acordou sendo muito bonita, como sempre. Vou fazer um tubo agora. Um tubo. Isso. Wow, um tubo muito bom! Gente, estamos indo assistir o pôr do sol agora. Muito lindo! Sim, tá muito lindo esse pôr do sol! Sério... Este é o highlight da viagem. Nossa, tá meio frio, viu? Minha mão tá congelada. O que? O que? Estamos voltando pra casa agora. Estamos voltando pra casa agora. Vamos voltar pra casa. Aham! Oi, gente, bom dia! Hoje é o último dia aqui. São, acho que, 9 horas. E... Estou esperando a minha meia secar. Porque ontem eu lavei ela pra ver se secava pro jogo de hoje. Mas... Ela está enxerga ainda. Mas tudo bem. Tô um pouquinho no jeito, mas... Enfim, agora... É isso, gente. Vai sair do hotel daqui a pouco. A gente vai jogar às 11. E é isso. Mais essa pista que é muito bonita. Gente, acabamos de sair do primeiro tempo. E estamos ganhando de 2 a 0. Vamos ver se não podia mais. Eu cheguei uns 40 minutos. E agora... O meu tornozelo está... Tô indo muito. Então... Eu sou agora no banco. Porque, né... Vou descansar. É isso. Ficou muito, muito bem. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. 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 Maddie, o que você está fazendo? Gente... Acabou o jogo. E... Na segunda... No segundo half, eles acabaram empatando. A gente... Fez... Shout out. No final, que é o pênalti, né? Porque a gente acabou empatando. Mas tudo bem. O que a gente ganhou? Mas, enfim... Agora a gente está indo pra casa. Graças a Deus. Não aguenta mais. Mas, enfim. Gente, para uma junta do Safeway. Eu comprei esse chicken tenders. E este molho. E a nossa treinadora comprou um treat pra gente. Pelo desempenho do jogo que fica. Gente, eu e a Mary temos o mesmo. Tornozelo pesado. E a mesma marca na perna de... Queimado. Isso? E chegamos também em casa. E agora estamos esperando a nossa carona meio liça. Que ainda não chegou, mas... Gente, chegamos em casa. Estou com muito sono. E... Muito sono. Mas... Tudo bem. Vou terminar meu vídeo por aqui. Porque também até terminou o tournament. Inclusive, no meu tournament, a gente ganhou o bracket dos times perdedores. Porque sempre que tem um tournament, a gente joga um jogo inicial para saber quem vai ganhar e quem vai perder. E aí quem ganha vai para um lado e quem perde vai para o outro. A gente perdeu o primeiro jogo. Então a gente foi para o outro lado do bracket dos perdedores. Mas a gente ganhou o bracket dos perdedores. Então tudo bem. Porque a gente ganhou pelo menos. E... Nunca ganham. Estava conversando com a minha treinadora e ela falou que essa foi a primeira vitória. Tipo, ontem foi a primeira vitória que eles tiveram desde 2019. Então... Gostamos. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem um like. Não se esqueçam de deixar o like. Porque é muito importante para mim. E... Se inscrevam no meu canal também. Se você é novo aqui e não é inscrito no meu canal. Então se inscrevam já no meu canal. E... Me sigam também nas redes sociais. Que eu também estou postando bastante coisa lá. Então me sigam nas redes sociais. Para vocês acompanharem também o meu intercâmbio lá. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.